Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Em solenidade especial na manhã desta quinta-feira doze, o reitor Natalino Salgado, junto a pró-reitores, superintendentes e servidores da Universidade Federal do Maranhão, assinou a ordem de serviço para a retomada das obras do prédio da Biblioteca Central. Localizado na entrada da cidade universitária Dom Delgado, o prédio tem oito mil setecentos e setenta e um vírgula cinquenta e três metros quadrados de área, contendo térreo, três andares e cobertura. Com um orçamento de cinco milhões e meio oriundos do Ministério da Educação, a previsão de conclusão da obra é de doze meses. Esta assinatura da ordem de serviço para as obras da biblioteca, que foi promessa do reitor em sua campanha, também marca um ano de sua gestão. O magnífico reitor fala com grande satisfação sobre a retomada das obras. Nós estamos dando uma ordem de conclusão da biblioteca e que cem por cento vai ser acabamento e já estão como equipe trabalhando a ambientação, que ela foi pensada para hoje, mas foi pensada para daqui a cinquenta anos. Vai ser uma biblioteca digital com acessibilidade para toda a comunidade, para quem estiver presencial ou online. Vai ser uma biblioteca moderna, vai ser o orgulho do nosso estado, o orgulho da nossa universidade. Isso é um fato concreto. Essa biblioteca, pela grandeza dela e dos espaços, ela não é a maior do Maranhão, ela é a maior de todas as universidades da região norte e nordeste. Ela tem múltiplos espaços, ela é muito funcional, com acessibilidade, rampa, elevador, tem auditório, tem área de lazer em vários ambientes, inclusive com espaços especiais para atender doações, né, de professores ilustres, né, acadêmicos, poetas. Com oitenta por cento da estrutura já concluída, a empresa EFA Construções Limitada, instituição responsável pelas obras, irá concentrar suas ações nos serviços de acabamento. O pró-reitor de planejamento, gestão e transparência, professor Valber Pontes, comenta sobre a vitória que foi essa retomada dos serviços e de como funcionou o processo. Esse processo é um processo que a gente, quando assumiu, veio trabalhando porque a gente precisou fazer um levantamento das condições que se encontravam a obra, precisou fazer um levantamento, né, das necessidades, readequar o projeto, porque depois de quatro anos parado, uma obra, ela precisa de outras intervenções que não apenas a continuidade, né, então essa obra, ela foi planejada, foi pensada e o professor Natalino, nesse período também fez todos os esforços para conseguir recursos para que a gente possa trabalhar. Hoje a gente tem quase a totalidade dos recursos disponíveis para a conclusão da obra, estamos com um projeto atualizado, modernizado, né, todo desenvolvido para atender as necessidades da instituição e da comunidade universitária e com certeza, né, isso é o esforço da gestão, né, capitaneada pelo professor Natalino e é uma vitória nesse um ano. O vice-reitor, o professor Marcos Fábio, relata o tamanho da grandeza da Biblioteca Central da UFMA e ressalta este um ano de caminhada e conquistas da gestão do reitor Natalino Salgado. Seguramente a estrutura da maior biblioteca pública do Maranhão e uma das maiores do Norte e Nordeste, né, nós pretendemos deixá-la pronta, é uma promessa de campanha do professor Natalino Salgado. Essa obra passou muito tempo parada e agora será retomada e a biblioteca vai ter o espaço que ela merece, o espaço que ela precisa ter no conjunto da produção, do ensino, da pesquisa, da extensão da universidade. Uma universidade tem que ter uma biblioteca que seja o coração do conhecimento dela e é isso que nós vamos fazer e simbolicamente a gente faz isso, né, na semana em que o professor Natalino Salgado completa um ano de gestão e mais uma vez a gente vem fazendo todos os dias, cumprindo aquilo que a gente fez em campanha, cumprindo aquilo que a gente disse em campanha, né, terminando as obras, dando para a comunidade da UFMA a melhor estrutura que a comunidade pode ter e precisa ter para desenvolver os seus trabalhos. Da diretoria de comunicação da UFMA em São Luís, Anderson Rodrigues. Você ouviu Cidade Universitária, Cidade Universitária, uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Maranhão.